Aqui veio o livro anos eu esperava um milhadrinho Esperando que alguém cante me jogasse Na hora que o anjo descesse as águas gritasse Mas não havia ninguém que lhe ajudasse O mar contidão de enfermo se cavou em volta do canto Mas o paralítico que ele estava não tinha mais chance Quando os anjos desciam as águas a vida gritavam E a outra na frente subava e não chegava Olha Mas só que o mestre Jesus passava por ali O meu palítico lhe disse assim Quer ser curado? E ele respondeu a resposta Senhor, não tenho ninguém que lhe falava aqui no tanque Quando o beijo entra o meu direita antes Mas Jesus ordenou as paralítico Lemanda, toma tua cama E anda, lemanda Toma, toma toma E anda e oi Na mesma hora curada E não estava nem aí Se aquele dia era salvadora Toma, toma toma E anda, lemanda Toma, toma toma E eu fui na mesma hora durada E não estava nem aí Se aquele dia era sábado ou nada Quando o meu céu vem lá, meu Deus Mas o dia que quer, na hora que Ele quer E do jeito que Ele quer Se Deus te deu as mãos pra te adençar Quem pode dar Não importa quanto tempo você já espera Já chegou o tempo e Deus vai fazer depressa Talvez tu pensasse que o milagre é no tanque Mas a tua vitória só Jesus é que garante Jesus não precisa de tanque E nem tem anjos, mas é mais agitada A hora que hoje Ele está falando Eu estou chegando na tua casa Ele só aguarda Aguarda que meu vida ficou aí Aguarda que a estrela não termina assim Aguarda e espere que eu vou fazer Já está chegando a hora do milagre aconteceu Aguarda eu estou dando no reforço Aguarda eu não fazia o mal do povo Aguarda você não vai ficar no tanque Jesus chega com milagre E a vitória ele garante Ele chegou Chegou para te dar saúde, para te aprender E já que o meu atitude renova sua vida Me tira da mergulhice, vai me pôr de pé Ele prometeu e disse, não vai ser do jeito que você imaginou Vai ser do jeito que o meu dia já me tentou Se você já está há muito tempo na espera Aguarda, aguarda, você vai cantar na terra Aguarda, aguarda, aguarda Aguarda, aguarda Espere que eu vou fazer Já está chegando agora Milagre aconteceu Aguarda, aguarda Vou entrar na tua casa Aguarda, aguarda Aguarda, aguarda Aguarda, aguarda Eu não sei essa estaveira Aguarda, aguarda Eu vou agir com muita pressa Aguarda, aguarda Não famílio Eu não sei essa estaveira Ana, aguarda E apagou Eu não sei,util Já está chegando agora Você já então Alternando Não vai acontecer Aguarda, aguarda São 증resa Mão察... Vamos aqui e as três Não, não, não dá surpresa, 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 surpresa. O nome de Deus, o nome de Deus. Tá chegando, tá chegando, tá chegando. O nome é o que aconteceu.